E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Pessoal, antes da dica de hoje, eu quero avisar a vocês que do dia 18 de fevereiro ao dia 24 de fevereiro vai acontecer o Workshop da Semana do Inglês com o Método Europeu de 2019. Uma semana com aulas gratuitas, onde eu vou mostrar pra vocês como o Inglês com o Método Europeu, o inglês que eu uso no meu curso, consegue trazer pra você um conteúdo em 5 meses, coisa que demoraria aí 5 anos pra vocês aprenderem nos métodos tradicionais. E pra você participar é fácil, é simples e é gratuito. É só você clicar no link da descrição desse vídeo ou se você tiver no Instagram, clicar no link da bio que você já vai estar participando. E também, no dia 20 de fevereiro, numa quarta-feira, eu vou fazer uma aula ao vivo, um evento ao vivo, mostrando que é possível aprender 500 palavras em inglês em apenas 10 minutos. Combinado? Clica no link lá, se inscreve e a gente se vê na Semana do Inglês com o Método Europeu. Fui. Actually. Muita gente ouve, mas acaba empregando ela errado. É a palavrinha, na realidade as palavrinhas, na verdade, pelo contrário. Olha que legal os exemplos. I don't actually believe that. Eu, na verdade, não acredito nisso. Actually, I have no intention of living right now. Na verdade, eu não tenho intenção alguma em sair agora. She looks young. Actually, she's older than you are. Ela parece jovem, mas na verdade, pelo contrário, ela é mais velha do que você é. Beleza, garotinho? Beleza, garotinho? Aqueles que me ia, marca um amigo, dá uma curtida, deixa exemplos nos comentários e não esquece de ir no site, o link tá na bio, para ouvir os áudios e pegar a tradução dessas palavrinhas. Fui. Uh! Uh! Legenda por Sônia Ruberti